Luz a Jesus para percorrer o caminho rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico quer dizer Golgotha, onde seria crucificado. Luz a Jesus para percorrer o caminho rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico quer dizer Golgotha, onde seria crucificado. Golgotha, onde seria crucificado, que em hebraico quer dizer Golgotha, onde seria crucificado. Golgotha, onde seria crucificado. Levante-se rei. Prova que és o salvador. Consegue mover templos Mas não a si mesmo Viva O rei dos judeus Deixe-me passar Deixe-me passar Aonde vais, meu Jesus? Morrer por ti Por mim? Até a morte irás, meu Senhor Quero morrer então contigo Vejam Vejam o plano Por acaso não sabem? Não veem que vão matar a única salvação do mundo? Oh, vós todos Que passais pelos caminhos Parai e vede Se existe dor Tão grande Quanto a minha dor